Patrick e Rosalina vão namorar até o final de A Infância de Romeu e Julieta? Eu te conto todos os detalhes do que eu sei a respeito disso, mas claro que obviamente só depois da vinheta, então não descruta daí! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover, hoje eu vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vá descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romeu e Julieta de Formagem. E galera, a seguinte, que que é que está pegando Matheus? Que negócio é esse aí? Depois do improvável Lilex que pode acontecer, que história é essa de Patrick e Rosalina como namorados? Então galera, vamos lá! Existe a pasta de fotos promocionais aí, né, que o SBT divulga conforme eu já falei para vocês lá no vídeo do Lilex. Para todos nós, jornalistas de imprensa. E nessa pasta pessoal, tem três fotos aí, né, que acabaram viralizando na internet por si, que são fotos que aparentemente, sim, podem indicar que sim, que a gente tem uma forte chance disso acontecer. Sem mais delongas, bora ver aqui essas três fotos e analisar juntos elas. Partiu! Foto 1, galera, conforme vocês podem ver aqui, tá? É uma foto aqui do Patrick ao lado da Rosalina, com cara de poucos amigos por si. Ok, mas a pergunta que não quer calar é por que tem foto do Patrick com a Rosalina juntos? Foto 2, galera, aqui já parece que o Patrick está olhando para a Rosalina com um olhar de cortejo no meu ponto de vista, para ser bem franco. E foto 3 aqui por si, parece que eles são aliados. Então, galera, essas são as três fotos promocionais aí, né, que a galera julga, né, que são provas por si de que o Patrick e a Rosalina terão algo até o final da infância de Romeo e Julieta. O que que tu acha, Matheus? Eu acho que sim. Inclusive, pessoal, eu acredito bastante em uma teoria que o pessoal falou aí, que é do youtuber SB Team por si, de que o Patrick e a Rosalina vão acabar, né, no final das contas, se unindo para tentar separar o Romeo e a Julieta. E logo assim vão acabar nesse meio tempo se apaixonando e tendo aí um caso terminando a infância de Romeo e Julieta namorando. Eu acho que essa teoria, sim, faz o enorme sentido por si, pessoal. E vocês, o que que acham? Patrick e Rosalina vão ter algo aí em a infância de Romeo e Julieta? Vocês acham que essas três fotos promocionais também provam aí que ambos terão um romance aí até o final de a infância de Romeo e Julieta? Comenta aqui embaixo também toda a sua opinião a respeito disso, porque na minha opinião está mais do que claro que sim. Patrick e Rosalina terão um caso aí até o final de a infância de Romeo e Julieta. Porém, eu lembro que essa é somente a minha opinião. Dessa forma, sem estender mais, o nosso vídeo de hoje do Telerui vai ficando por aqui. E se gostou, não deixe de deixar o seu like. E também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.